Repórter Favela estamos aqui, hoje é sabadão dia 12, olha só o número, dia 12 Vamos ver quanto tempo os buracos do Kleber vai ficar fechado aqui Quanto tempo o senhor que mexe com o tapa-buraco, quanto tempo o senhor acha que dura esse buraco fechado aí? É? Quantos dias mais ou menos? É? Quantos dias? O senhor que tem experiência aí, quanto tempo? Mas quanto tempo você acha que esse buraco dura fechado aí? Quantos dias parceiro? Dois dias Dois dias? Firmeza Além dos servidores tamparem o buraco, eles tem que ser ninja, desviar do trânsito, por quê? Porque não tem, o pessoal da divisão de trânsito não veio aqui para dar um auxílio para os caras Aí vira esse tumulto, né? Os caras tem que encarar o trampo aqui, ó, na cara e a coragem, porque cadê a divisão de trânsito dessa cidade? Cadê? É tanto buraco que eles não conseguem saber onde tapar, é tanto buraco que eles não conseguem saber onde tapa Você já jogou batalha naval, fura bolo, esse tipo de coisa? Para ir seguir É 12 É 12 12